Era uma estreia, estreia do meu mar Carregava som, cheia de amores Uma concha no mar, banhava na marisinha Deixou-se a marcaria, virou a estreia do mundo Deixou-se a marcaria, virou a estreia do mundo Era uma estreia, era uma estreia do mundo Era uma estreia, era uma estreia do mundo Toda noite, na palma da minha mão Que amado, carregava som, cheia de amores Fazendo você, o brilho a terreira da nossa lucida Fazendo você, o brilho a terreira da nossa lucida Divina vida, a devoção A doação e a doação 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 Venceu a sala pra nariz Virou a sereia no ponto de novo E me deixei a noite branca escuridão Mas flor da noite A porta da minha E a madrugada Abre as portas e me visita Fazendo você O milho a perreço da nossa pesquisa Fazendo você O milho a perreço da nossa pesquisa Divina a mim Eu sou a força Fazendo você O milho a perreço da nossa pesquisa A porta da nossa pesquisa Venceu a minha vida Eu sou a força Sou a força O milho a perreço da nossa pesquisa Divina a mim A nossa pesquisa O milho a perreço da 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 nossa pesquisa Legenda por Sônia Ruberti